Olá pessoal, nós somos a Joana e o Martins e a gente veio aqui discutir relacionamento com vocês. A gente sempre fala nos vídeos que vocês podem deixar os comentários, opinião de vocês e histórias que vocês tenham já vivido que pode virar um vídeo e é o que está acontecendo nesse vídeo aqui hoje. Não só podem como devem, né? Porque isso, cada vez que a gente vê um comentário legal que pode ser pauta de um vídeo a gente pensa, ah que massa, vamos falar sobre isso. Dá para desenvolver e é o que aconteceu hoje, a gente teve um comentário, a gente estava vendo e a gente pensou vamos responder em formato de vídeo que daí a gente pode conversar sobre o assunto e vocês também podem dar a opinião de vocês. Tu vai ler a pergunta para a gente? Vou, vou ler a pergunta. É a pergunta da Maria Evelyn, ela escreveu assim Meu namorado foi para a festa de aniversário do primo dele, mas a partir do momento que ele chegou, ele disse que o celular estava descarregando. Aí ele foi para a festa onde só tinha, onde só amigos desse primo dele. Aí ele me ligou às 22 horas e falou uns 5 minutos e depois disso sumiu e não falou mais nada. O que vocês acham disso? Aí um detalhe que já tem um outro comentário embaixo de alguém que só escreveu assim, estranho. E eu concordo, essa história está meio esquisita, né? O famoso assim, eu conto, tu conta. Para resumir, então o cara, ele foi numa festa de um primo, chegou lá, deu um migué, deu um migué, né? Porque a bateria do telefone estava acabando, que ele só tinha 5 minutos e ele não tinha mais comunicação. Pelo que eu entendi, ele conversou com ela por 5 minutos e depois ele sumiu e não falou mais nada. Como que o nome é Maria? Maria Evelyn. Maria, vou te falar, ele está te dando golpe. Não, ele está dando golpe, cara. Porque assim, às vezes a gente pode pensar, tá, mas será que não existe a honestidade? Será que ele não foi e realmente ficou sem bateria? Olha, se ele foi na festa de um primo, ele já sabia o dia todo que ele ia nessa festa. Porque era a festa de um primo. E já que era uma festa de um primo só para amigos, provavelmente era um aniversário, era uma reunião que já estava programada. Logo, ele poderia ter se programado para não ficar sem bateria. Levado um carregadorzinho, vamos colocar assim. Ou ter deixado o telefone carregando, se ele fosse um cara que ele não quisesse dar um golpe. É, mas assim, também, se ele ia para o aniversário, ele não tinha necessidade de ficar falando com ela no aniversário, né? Ele não iria para o aniversário e ficar mandando mensagem, sei lá. Não, mas eu acho que ela... Ele ia ficar curtindo lá com o primo e com os amigos. Super justo, super justo. Mas eu acho que o que pegou é que ela percebeu que, assim, no WhatsApp, quando tu manda mensagem, se a pessoa não desabilita o negocinho lá, tu sabe quando a pessoa recebeu, fica dois risquinhos. E pelo que eu entendi, ela mandava mensagem para ele e ele nem recebia. Então ele deu um perdido mesmo. Saca? Ou descarregou o celular, né? É, mas aí que tá. Isso que eu penso. Ele poderia ter evitado esse descarregamento de bateria. Eu acho que ele está dando golpe. É, eu fiquei com essa impressão também. Assim, a história toda foi meio esquisita, né? Foi num aniversário... Não levou a namorada no aniversário do primo. Já é estranho. Porque ele alega que era uma festa só para homens. É o que eu tô tentando acreditar, né? Porque não levou a menina. Mas depois, né? Desenrolou meio estranho, assim. Deu um perdido, deu um perdido. Pula fora. Não, pula fora, pula fora. É porque isso aí é o famoso... Uma famosa morte anunciada, né? Quando tem uma relação, assim... Claro, assim, a gente tá brincando com a situação aqui, mas óbvio que tu pode ter... Eu defendo isso. A gente tem até um vídeo que eu defendo a situação que eu acho que cada um tem que ter a sua vida para que os dois juntos tenham uma vida saudável, né? Eu e a Jo, a gente tem o perfil de fazer muita coisa junto, mas eu entendo quem não tem. Às vezes, cada um precisa do seu tempo ali, sai só com os caras, a menina sai só com as meninas. Mas nesse caso, a gente tá brincando para ficar um pouco mais descontraído. Eu não consegui acreditar que ele foi para uma festa e... E se tu tá vendo, se tu é o namorado da Maria, tu sabe que tu foi falcatrua. É, mas assim, ó, acho que a Maria também tem que avaliar um pouco de como é que é a relação. Isso acontece com frequência. É um começo de relação? Não, tipo assim, é o normal, assim, vocês costumam ir para festas separados e ele costuma sumir ou ele costuma ir, né, em festa, sair só com os caras, né, só com os amigos, não te levar junto. Mas quando ele sai, ele fica ali, tipo, mandando texto, né, se fazendo presente. Ou não, ele, tipo, costuma dar esse tipo de perdido. Porque se for uma coisa rotineira... Não, mas como ela colocou um caso, olha só, aconteceu isso. É, parece que foi uma vez, né? Eu entendi que foi uma vez. E como ela veio procurar esse tema e acabou no nosso vídeo, eu acredito que ela ficou com uma pulga atrás da orelha porque ela também achou esquisito, como eu achei esquisito. E ela perguntou assim, o que vocês acham? Ela perguntou na sua opinião. A minha opinião é que ele deu um golpe. É um fato. Para mim, na minha percepção... É, a minha opinião também. Na minha opinião também, assim, a história foi meio esquisita. Mas, Maria, conta aí pra gente o que aconteceu, o que desenrolou, o que a gente falou depois disso. Eu quero saber como que foi, se esse namoro ainda existe e qual foi o argumento que ele deu depois. A gente sabe que ele deu o golpe, ele dizendo que a bateria descarregou, mas pergunta pra ele. Se vocês continuam juntos, pergunta pra ele por que ele não se programou, por que ele não levou um carregador, por que ele não deixou o celular carregando, é um problema fácil de resolver. Mas, dentro desse tema, a gente recebeu outro comentário com uma situação parecida, né? Exato. Aí a Débora escreveu assim, Meu cenário, trabalho alguns sábados à noite. Minha namorada começou a sair pra balada enquanto eu trabalho. E aí? Aí embaixo tem um outro comentário, já que fala assim, E aí, caia fora. Direto ao ponto. Eu não vou dizer isso, não vou dizer caia fora, vamos desenrolar. Eu precisaria de mais informações sobre esse caso. Vou dar exemplo, tá? Digamos que ela, assim, eu trabalho à noite, tá? Mas tu trabalha à noite na balada, ou tu trabalha à noite sendo enfermeira, já muda completamente o contexto pro namorado, ou pra namorada que tá lá, que não tá trabalhando. É, eu acho assim, ó, primeiro o que a gente tem que analisar? É um casal que costuma sair muito? Tipo, vocês já saiam muito, vocês saem todo fim de semana, Todo sábado vocês saem, e agora tu passou a sair no sábado, a trabalhar no sábado, e ela continuou saindo, porque vocês tem um grupo ali de amigas que sai todo sábado, e ela quis continuar indo com as amigas enquanto tu trabalha, ou... Esse era o meu próximo questionamento, a companhia, ela saiu como a companhia, vai, ou ela saiu sozinha, eu entendi que ela saiu como a companhia. Essa companhia tu conhece também, são pessoas do ciclo de vocês, porque até aí eu entendo que tudo bem, sem sacanagem. Digamos assim, eu e a Jo, a gente tem o nosso grupo de amigos, e de repente eu passei a trabalhar de noite ali, na madrugada, e aí ela passa a sair com esse nosso grupo de amigos que a gente já tinha um convívio, já tinha... Assim, nesse cenário que eu tô pensando é o seguinte, né, que o Marcos tá falando, a gente já saía. O Marcos, a partir de agora, começou a trabalhar ali à noite. Eu tenho esse grupo que já sai, a gente saía juntos, e eu continuo indo com esse grupo, entendeu? É diferente de uma coisa assim, ela começou a sair agora, não tinha esse costume, vocês passaram a sair, né, enquanto tu trabalha, ela sai, mas vocês nem nunca saem. Aí é uma situação esquisita. É, Débora, a gente precisaria de um pouco mais de informação, até deixa eu dar um toque pra galera que tá vendo esse vídeo, quando for colocar ali uma pergunta, tentem colocar assim, o máximo de informação possível pra gente poder fazer uma análise... Pra gente ter um contexto mais acertivo. Pra gente poder criar um cenário aqui, pra gente poder debater um pouco melhor. Nesse caso da Débora, se foi assim, ah, meu, eu tô trabalhando na noite, sei lá, putz, na enfermagem, num hotel, de segurança, depende, pode trabalhar em muita coisa de noite, e aí, pô, do nada, a namorada, ela passou a sair à noite, ela sai na loucura, sabe, com uma galera que eu não conheço, daí eu já acho um cenário muito esquisito. Daí as vidas já começam a ficar muito distante uma das outras, entendeu? Tipo, os assuntos dela já começam a ser muito diferentes do teu, porque as experiências são diferentes, e aí, daqui a pouco, chega uma hora que não fecha mais. Tu deixa de ter um papo incomum, assim. Saca? Quando tu vai sentar num almoço, vai trocar uma ideia, ah, e aí, como é que foi o teu dia? Quando é muito diferente um do outro, a chance disso aí começar a desgastar até chegar ao fim do relacionamento é muito grande. Porque eu sempre penso que num relacionamento saudável, tudo bem cada um ter a sua parte, cada um ter as suas coisas ali, mas não pode desbalancear muito. Se começa muito, cada um num horário, cada um numa rotina, chega um momento que você já não tem mais nada em comum, e aí, às vezes, a situação, assim, acaba se tornando mais um vínculo de amizade do que um cenário de relacionamento mesmo. É, e outra questão, assim, qual é a necessidade de ela sair, pelo que tu falou ali, são alguns sábados, né, que tu não tá trabalhando. Ela tem que sair todo sábado, no sábado que tu tá trabalhando, ela não podia dar uma segurada e deixar pra sair no sábado que vem, de repente, né, isso aí é uma questão que vocês podem conversar, né, assim, tipo, ah, pô, fica em casa enquanto eu tô trabalhando, no sábado que vem a gente sai juntas, a gente se diverte juntas, acho mais bacana no casal, né, mas cada caso é um caso. E aí, a gente tem um outro comentário, que eu acho que até, assim, dá um resumão e fecha... Isso eu não tô sabendo, vamos lá. É, fecha bastante com a nossa opinião, que é esse aqui, ó, Suvaco News escreveu, sair sozinho pra balada é uma ova. Eu sou caseiro e a minha namorada quer sair pra esses lugares? Não dá certo, porque tenho certeza que ela não concordaria eu sair e ela ficar em casa. O segredo é um manter na pele do outro e analisa as atitudes. Concordo aqui. Tu pensa assim, pô, eu vou, né, tipo assim, ah, o Marcos tá trabalhando, eu vou sair pra balada. Pô, se eu tivesse trabalhando, eu ia querer que ele saísse pra balada? Eu me coloco na situação do outro? É a empatia, né? É a empatia. É tu se colocar na situação do outro pra ver, assim, quando tu tiver dúvida num relacionamento, tu sempre pensa no que que o outro iria pensar, se fosse invertida a história, entendeu? Eu ia querer pra ti o que tu tá fazendo pro outro também, né? As duas situações, assim. É sempre isso, eu sempre penso que, assim, se tu analisar assim, tu pensar assim, não, meu, eu ia aceitar de boa, aí fica um pouco mais leve, mas não pode ser hipócrita, né? Não pode falar assim, não, eu aceitaria, e aí se acontecer o inverso, tu fica pistolão lá e acaba com o negócio todo. É, porque às vezes a gente fala, não, nossa, olha aqui, o que eu tô fazendo é super tranquilo, não tô fazendo nada demais, mas peraí, tu ia querer que o outro estivesse fazendo esse nada demais pra ti? Acho que não, né? Então é isso que a gente tem que pensar, e eu acho que isso resume bastante a nossa opinião também aqui. Sim. Acho que é isso, então, nesse tema, né? Gente, de novo, aquela coisa de sempre, se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixa os comentários, olha só como é legal a gente poder discutir um comentário, né? Deixa aí um comentário, um exemplo. Uma história de vocês, pode ser outro assunto. Pode até dar aquele velho migué falando assim, olha, tem um amigo meu. Aconteceu com o amigo meu. Não foi comigo, mas vale também, porque daí a gente consegue desenrolar o assunto aqui. Então, deixa aquele comentário, deixa o like, inscreva-se, e é isso aí por enquanto é só, né, Lona? Até o próximo vídeo. Até o próximo, tchau!